Fala pessoal, mais um vídeo de um procedimento de podologia que você adora, é claro. Eu tô passando aqui pra lembrar você de se inscrever no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque todo dia tem vídeo novo. É só você ativar o sininho. Vamos pra vídeo? Bom pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram, vídeozinho de uma limpeza, essa paciente que é uma paciente que tá passando por um processo de alergia, então por isso a pele tá nessa coloração, nessa descamação, e nós vamos aqui fazer limpezinho, polimento, pra melhorar aqui a condição dessa unha. Por conta da alergia, as peles ficam muito grançadas, fica tudo espareladinho. E aí, o pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu chego numa fase fincada, a gente não consegue dar jeito. Eu não consigo mais fazer. Aí tem que passar um profissional mesmo. Eu não tenho mais risco. Eu não tenho mais risco. Eu não tenho mais risco. Aí quando eu vou fazer, eu fio muito tanto. Eu vou me dar. Caramba. Eu vou me dar. Eu vou me dar. Eu vou me dar. Há muito tempo, a senhora tá sentindo esses incômodos. Eu tô vendo que ela tá realmente entrando um pouquinho. Ela tá encravada ali. Se a gente limpar ali, a senhora continuar sentindo, vamos procurar um ortopedista. Mas eu acredito que se eu tô no corte, a gente consiga melhorar um pouquinho mais a condição da limpeza. Entendeu? Como tem muito tempo que a senhora não faz... Mas tem mais de dois meses. Então... A senhora pode realmente tá sentindo a pressão por conta da unha que cresce um pouquinho mais profunda. Vai dar uma linda fácil, mas vai dar um teste. Chica, né? Tá. Eu tava falando com a minha filha agora. Eu tenho tanta sensibilidade nesse dedo aí. Se eu compro um sapato, aí eu cabo do outro com o outro. Sapato novo. Porque não acha um sapato adaptável. Aí eu tava com um daqueles dos atletas. Velho. Aí ele descolou. Você é? É você mesmo. Eu continuo a usar o colher com super rode. É ele que eu tô usando. É, quando você tem uma sensibilidade muito grande, realmente, infelizmente, é difícil mesmo. Aí o sapato, quando você encaixa... Chinelo também não é qualquer chinelo, não. Não. Esse daqui é porque tem dentro de chinelo, é isso? Ó. É esses, assim, eles tão muito bons, ok? Você tem os porão no pé? Sim. Aí eu curei os porão que me ensinaram com água gelada. Uhum. É uma beleza. É fisioterapia, né? Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Ele hidrata sem deixar a sua pele melada, sabe? Deve ser isso que a senhora sente. Não gostar, assim, da parte ficar... Melecado, né? Não vai hidratar assim, tá? É, ó. Porque esse ressecamento da cutícula e de tudo aqui é devido à falta da hidratação. Tá. Mas eu tô lhe falando também por conta da falta de hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. Eu tô lhe falando também por conta da hidratação. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 12 A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL � Kendá A MÃO CONRETO A gente nem tente Ai que bom Boa chá Feliz Aham 23 24 23 A manobra que a gente faz aqui Às vezes Parece que a gente Tá forçando, sabe? Só quando vê na filmagem Vê de um outro ângulo Vai ficar machucando É Vou ter o mais curtinho se deu, tá bom? Aí você vai ter uma durabilidade maior Aí eu posso voltar aqui pra ter 30 dias, ó Não, 30 dias Podólogo é uma vez no mês Pra fazer a limpeza Aí eu vou marcando Marca assim Isso Se você olhar o buraquinho que a unha fez Eu tô vendo aqui Por isso que ela tava doendo Viu lá? Por isso a unha tava doendo Viu que tinha embaixo? Aí você sentia aquelas fisgadas Aquela pontada Mas era isso Viu? Nossa Ficou Aqui é um óleozinho de girassol, tá? Você pode também tá usando Não precisa de dia não Só à noite Eu tenho um óleozinho de girassol, então É só a fuga, tá bom? Sim Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui